Kondo-san Era uma vez Sete cabritinhos que viviam felizes com sua mãe em uma cidadezinha Essa cidade era cercada por montanhas verdes E todas as criaturas viviam em paz e felizes Aproveitavam os dias ensolarados que aqueciam o coração de todos Todo animal da cidade trabalhava A mãe cabra era a médica da linda cidade Seus filhotes iam à escola todas as manhãs Eu tô tão feliz hoje Eu também tô feliz O resultado da prova das escoteiras saiu Eu quero ser uma grande escoteira e acampar Eu também Mas será que o nosso professor vai escolher todos nós? Acho que sim Ele sabe que queremos ser escoteiros mais que tudo Os filhotes entraram no jardim da escola Bom dia, querido professor Bom dia, crianças Preste atenção que hoje eu vou ler os resultados das audições Fiquem atentos As seleções foram feitas E os sete filhotes foram escolhidos porque estavam ansiosos para isso Fizeram suas pesquisas sobre escotismo É importante que vocês tenham tudo o que precisam Quero que se preparem com a lista que vou distribuir A partir de agora Sim, senhor, professor A semana parecia passar devagar para os filhotes Enquanto isso, juntaram tudo o que o professor tinha dito O dia do acampamento chegou Viva! Nós vamos acampar hoje! Já tá tudo pronto, certo? Crianças, eu tenho uma surpresa Como sempre existe a chance de acidentes durante um acampamento O professor de vocês me pediu para ir junto Todos se encontraram na escola para irem ao acampamento Tá legal, crianças Nós já podemos partir? Sim, querido professor! Chegaram à área para acampamento depois de uma hora de caminhada Se dividiram em grupos e armaram suas barracas É um lugar tão lindo, tão verdinho, tem tantas borboletas Verdade, tem mesmo, eu adoro caçar borboletas Muito bem, crianças, devem estar bem cansados Vamos todos juntos preparar o jantar A fogueira estava acesa Estava na hora da parte favorita dos escoteiros Cozinhar na fogueira Se sentaram perto do fogo e ouviram as histórias do mestre dos escoteiros Se divertiram muito Estavam tão cansados que logo que terminaram suas refeições Entraram em suas barracas e pegaram no sono Três filhotes acordaram com os primeiros raios de sol Então decidiram explorar a área Eu vi árvores frutíferas lindas vindo pra cá Eu acho que nós podemos colher algumas frutas para o nosso café da manhã Tudo bem, mas é melhor não irmos muito longe Os três filhotes deixaram o acampamento sem fazer barulho Vocês estão vendo aquela borboleta ali? Sim, ela tem cores lindas Eu adoro ver ela voar Vocês viram aquelas árvores frutíferas? Aquelas cerejas vermelhinhas parecem bem deliciosas Vamos colher algumas e voltar Foi aí que ouviram um farfalhar entre os arbustos Assustados, olharam na mesma direção A nossa amiga gazelinha também está aqui Gente, o que será que ela está fazendo aqui? Eu acho que eu vi uma grande sombra bem ali na frente Essa não é o lobo malvado A gente podia dar um jeito de avisá-la Jogando algumas frutinhas no lobo mau A gazela percebeu algo errado e viu o lobo Ela escapou com medo Naquele momento O lobo viu os filhotes Eles começaram a jogar as frutas na direção do lobo Agora me digam, o que estão fazendo aqui, seus pirralhos? Nós só viemos colher algumas frutas Nós temos que voltar imediatamente A nossa mãe e o nosso professor já devem estar procurando pela gente É mesmo? A mãe de vocês e o professor vão ter que procurar ainda mais Vocês deveriam ter pensado nisso antes De assustar aquela gazela O lobo mau correu para pegar os três filhotes Mas eles correram mais rápido e conseguiram escapar Exceto um Essa não, a gente precisa salvar o nosso irmãozinho Tá legal Mas me digam, como é que nós vamos conseguir fazer isso sozinhos? E a gente não sabe para onde o lobo malvado levou o nosso irmão Como vamos achá-los? Você tá certo A gente precisa voltar imediatamente e pedir ajuda Enquanto isso, todos no acampamento já tinham acordado A mãe cabra e o professor viram que três filhotes tinham sumido E foram procurá-los com os outros Enquanto os filhotes discutiam o que deviam fazer Ouviram a voz da mãe e do professor Mãe, mamãe Professor Nos ajuda Não conseguimos salvar nosso irmão Aquele lobo malvado pegou ele A gente precisa ir atrás deles Olha, eles foram por ali Tá legal Calma Vamos manter a calma Vamos agir o mais rápido possível Eles foram na direção que o lobo mal tinha ido Durante o caminho pensavam em como enganar o lobo mal e salvar o cabritinho Felizmente, o acampamento ficava num lugar alto Então, não foi tão difícil seguirem a trilha do lobo O seguiram tranquilamente à distância Vamos Andando Por favor, senhor Me deixe ir embora Todo mundo já deve estar preocupado comigo Fica quieto Devia ter pensado nisso antes Agora é tarde demais Enquanto tentavam volar um plano Encontraram o leão O leão era o chefe de polícia Ficaram felizes de encontrá-lo E contaram o que tinha acontecido O lobo mal Faz tempo que eu estou atrás dele Mas eu ainda não consegui pegá-lo em flagrante Muito obrigado por ter vindo, senhor Temos que ir silenciosamente A audição do lobo é muito apurada Se ele nos escutar, pode fugir novamente Nós estamos perto Consigo ouvir a voz dele Meu filhote deve estar morrendo de medo Atenção, cabrinhas Eu preciso que vocês batam na porta O lobo vai ficar muito feliz em ver vocês E vai deixá-los entrar Eu vou entrar pela janela A mãe Bode e o professor Vão esperar na porta da frente Para não deixá-lo fugir Quem é? A gente está perdido Pode deixar a gente entrar Os olhos do lobo brilharam E ele pensou Hoje deve ser o meu dia de sorte É tão maravilhoso poder receber hóspedes Vamos, entrem Não tenham medo O irmão de vocês está aqui dentro também Os filhotes entraram na sala Naquele momento O leão ficou observando pela janela E esperou a oportunidade certa O lobo tinha um sorriso cruel no rosto E babou no chão todo Agora eu prendi todos vocês A mãe cabra e o professor bateram na porta Quando o leão deu o sinal Ah, e agora? Quantos filhotes ainda tem? Quando o lobo estava prestes a abrir a porta O leão o atacou O lobo conseguiu fugir das garras dele Eu já estou atrás de você há muito tempo, lobo mau Parado aí Isso não é justo De onde você saiu? Enquanto o lobo corria tentando escapar do leão Uma das cabrinhas esticou a perna na frente do lobo Ele tropeçou e caiu As cabrinhas são superpoderosas Vamos lá, vamos pegar o lobo mau De repente os filhotes atacaram o lobo Puxaram seu rabo Morderam suas orelhas e nariz O leão tirou o lobo dos filhotes Ele foi rendido e trancado na gaiola Acabou, lobo mau Você nunca mais machucará alguém E pra onde o senhor vai levar ele? Para algum lugar onde ele vai poder pensar no que fez E não machucar mais ninguém até recuperar a razão Muito obrigada O senhor salvou os meus filhotes Não me agradeço, agradeço aos filhotes Eles são inteligentes e muito corajosos Sem mencionar que formam um ótimo time O leão foi embora com o lobo Os pequenos escoteiros voltaram ao acampamento e se divertiram Mas claro, nunca mais se afastaram da mãe Era uma vez Mamãe cabra e seus sete cabritinhos Viviam felizes em uma cidade costeira Com vegetação exuberante Todas as manhãs, os sete cabritinhos caminhavam alegremente para a escola E eles davam as mãos enquanto caminhavam O que está acontecendo? Viagem escolar Viagem escolar Viagem escolar Viagem escolar? Pra onde? Para um lugar distante em Paris Paris? Quer dizer Paris na França? É isso aí! Os cabritinhos ficaram tão empolgados com a viagem Que mal podiam esperar para voltar para casa E dar as boas notícias à mãe Quem chegar primeiro avisa a mamãe Todos correram para casa o mais rápido que puderam E quando chegaram, seus corações batiam forte Mamãe! Mamãe! O que aconteceu? Passeio escolar Pra Paris Isso é ótimo, mas vocês precisam fazer uma pesquisa sobre Paris Onde podemos pesquisar sobre Paris? Nós podemos pesquisar algumas informações na internet No dia seguinte, imprimiram as informações para estudar Que demais! O maior museu do mundo fica em Paris Que se chama Museu do Louvre Precisamos visitá-lo Um dia é pouco para conhecer todo esse museu E por quê? Porque é tão grande quanto 10 campos de futebol Se analisássemos cada obra de arte por um minuto Levaria... 73 dias para ver tudo Mas tem uma obra-prima Que devemos ver A Mona Lisa Uau! Eu estou muito animada Que tal isso? Existem 470 mil árvores em Paris Isso é muito E também Existem 173 museus E 450 parques Paris é a cidade da cultura Não vamos esquecer a Torre Eiffel Em Notre Dame, milhões visitam esses lugares Eu li isso agora Com certeza devemos ver os dois Vamos adicionar as anotações Amanhã mostramos para o nosso professor Eles anotaram as informações até tarde da noite Na manhã seguinte Contaram ao professor o que haviam aprendido Bom trabalho, crianças Vou criar nosso itinerário com base em suas anotações Finalmente chegou a hora da viagem a Paris Todos foram deitar cedo naquela noite Mas não conseguiram dormir Viravam de um lado para o outro em suas camas Foram ao aeroporto Estavam tão animados para entrar no avião pela primeira vez Estamos voando O voo prosseguiu tranquilamente Os alunos conversaram Nesse momento Uma das cabras não pôde deixar de notar Um rosto familiar sentado na fila de trás Tentando se disfarçar Quando ela olhou atentamente Percebeu que era um lobo mau Ele usava bigode e óculos falsos Mas suas orelhas compridas e dentes afiados O denunciaram Ei! Disfarça e olha lá pra trás Aquele lá não é o lobo mau? Eu sei lá O que será que ele tá fazendo aqui? Eu é que pergunto o que ele tá fazendo por aqui Eu não acredito Com certeza me reconheceram O que esses cabritinhos fazem aqui? Eu vou ter que me esconder O lobo mau escorregou de seu assento E foi até o banheiro Ele não saiu até o avião pousar Assim que chegaram a Paris Foram para o hotel O lobo mau os perseguiu Enquanto sorria de forma maliciosa Então nos encontramos novamente Divirtam-se enquanto podem Seus bobões intrometidos Quem ri por último Ri bem melhor A primeira parada da viagem Foi na Torre Eiffel Ficaram embaixo da torre Com a boca aberta Por causa de sua altura Nossa! Parece muito maior Do que nos livros Então Vamos subir E observar a paisagem A paisagem do alto era linda E tudo parecia tão pequeno Depois que comeram Foram ao Museu do Louvre Por que tá tão cheio, professor? Museus são cheios de peças valiosas As pessoas gostam de visitá-los Os museus contam a história do mundo Depois de esperarem uma fila Compraram ingressos E entraram no museu O lobo mau Que estava os perseguindo Não estava muito atrás Os alunos caminhavam pelo museu Todos ficaram admirados Pararam em frente Um quadro para compartilhar informações O professor deles Estava tão orgulhoso No final de uma visita Tão agradável ao museu Eles pararam em frente A peça mais valiosa A pintura de Mona Lisa O lobo mau aproveitou a multidão Para se aproximar ainda mais Enquanto um dos cabritinhos Conversava sobre a Mona Lisa Então é aqui que os espertinhos estão Não é? Vocês não vão escapar de mim novamente Eu sabia Era o lobo mau que estava no avião Desde o começo Os cabritinhos fugiram Gritando A cena era terrível A confusão começou Quando outros visitantes do museu Também corriam Sem saber o que estava acontecendo Mas o lobo mau ficou parado Suas verdadeiras intenções Eram diferentes Aproveitando o tumulto Ele roubou a pintura de Mona Lisa E tentou correr para a saída Queria vender a pintura Para ficar rico Na confusão Ninguém viu o lobo mau Roubando a pintura No entanto O mais novo dos irmãos Percebeu o que tinha acontecido Ele sabia que tinha que parar o lobo mau Irmãos Irmãs Sigam minha voz É por aqui Os outros ouviram a voz Do irmão mais novo E foram até ele Tudo bem? Aquele malvado te machucou? Não Ele não está aqui Para nos machucar Uau Por que ele está fugindo? O que é isso na mão dele? A sua ideia Era usar a gente Para criar confusão E roubar Essa pintura valiosa Nós temos que trazer a pintura de volta Vocês sabem o que o lobo mais odeia? Mas é claro que é tomar banho Todos sabemos o quanto ele é fedido E odeia água Então vamos dar um banho nele Mas como? Está com o seu estilingue? Sim E suas bolinhas de gude? Aqui O plano será o seguinte Depois que terminaram de criar o plano Correram atrás do lobo A cabra que tinha o estilingue Atirou uma bolinha de gude Nos alarmes de incêndio Onde o lobo estava passando O alarme disparou Assim que a bolinha bateu O lobo foi pego de surpresa O que aconteceu? De onde está vindo toda essa água? Eu odeio me molhar A outra bolinha Vinda do estilingue Acionou outro alarme O chão estava inundado O lobo mal escorregou E caiu no chão Junto com a pintura Os guardas do museu Prenderam o lobo imediatamente A famosa pintura de Leonardo da Vinci A Mona Lisa Foi pendurada em seu lugar original Mais tarde O gerente do museu Fez um discurso Para felicitar os sete irmãos Pelo ato heróico E deu a eles um belo presente Quando retornaram A mãe e os habitantes da cidade Estavam muito orgulhosos Carregaram as cabras Até a escola E o lobo mal No começo ficou no hospital Por um longo tempo Ele foi acusado de roubo Então, como punição Teve que esfregar o chão do museu Por um ano Ele se arrependeu do que tinha feito Mas já era tarde demais Era uma vez Sete cabritinhos Que viviam felizes com sua mãe Em uma bonita cidade verde Onde o sol sempre brilhava Os sete cabritinhos Frequentavam a escola da cidade Todos os dias Amavam a escola Amavam a professora E os amigos Um dia Antes do início das aulas Começaram a jogar vôlei no jardim Vamos, passa pra mim Ponto, viva Ótimo Nós marcamos Não mesmo Vocês trapacearam Não, nós não trapaceamos Crianças, por favor, acalme-se Parem de brigar Um com o outro Reumam-se agora Eu tenho boas notícias Para vocês Nós vamos jogar Contra outras escolas Para nos qualificar Para a Liga Nacional Teremos que treinar mais A partir de agora Nossa primeira partida É na próxima semana Lembre-se disso Devem jogar como um time unido Se quiserem ganhar Seremos unidos Animados Os sete cabritinhos Pegaram suas mochilas E foram para casa Olá, minhas crianças Mamãe Adivinhe o que aconteceu hoje Me contem O que aconteceu Mas eu quero Que me contem Um de cada vez Mamãe O nosso treinador Disse que jogaremos Contra outras escolas Na próxima semana Para entrar na Liga Nacional Que boa notícia Estou orgulhosa de vocês E agora eu vou preparar A sua refeição favorita Olá, legal! Agora façam seus deveres de casa Se apressem, crianças Uma semana se passou Estavam prontos Para a partida Depois de treinarem Todos os dias Decidiram fazer Uma última partida De treinos Com a equipe Da cidade vizinha Tudo bem Todo mundo pronto? Vocês vão se atrasar Para a escola Vocês têm certeza Que ninguém esqueceu Nenhum material? Sim, mamãe Não se preocupe! Os cabritinhos Caminharam para a escola Lembrando uns aos outros Sobre suas tarefas E o que fazer Na partida Muito bem, crianças Eu acredito em vocês Treinaram bastante E estão confiando Um no outro Agora Nós jogaremos Nossa última partida Do treinamento Enquanto isso O lobo planejava um golpe Ele não gostava De jogos em equipe Porque sempre queria Ser o centro Das atenções Atenção! Nossa última partida Vai começar! Se preparem! É! A partida Estava indo bem Mas o lobo Mal jogou a bola Intencionalmente E acertou Uma das cabrinhas Com tanta força Que ela caiu No chão Pararam a partida Todo mundo ficou Preocupado Com a cabrinha Vai ficar tudo bem Crianças O doutor Já está vindo Eu tenho certeza Que ele vai ficar bem A médica Examinou a cabrinha Ela estava se recuperando Do golpe Não se preocupem Crianças Não é nada sério Ele só precisa De um descanso Ele poderá jogar De novo Em três dias Eu posso ficar No lugar dele Afinal Eu sou melhor Do que todos eles Calma Eu Eu tô bem Não precisa Se preocupar Eu só fui atingido No rosto Mas Eu não me lembro Como foi Eu sei exatamente O que aconteceu Pois estou de olho Em você Há um bom tempo Você só pensa Em você E não acredita No trabalho Em equipe Eu não quero Que nenhum jogador Se machuque Pois não tolero Esse comportamento Em minha equipe Não há lugar Para esse tipo De atitude Portanto Você não pode jogar Em nosso time E está expulso De uma vez Por todas Lobo O lobo Não sabia O que fazer Então Ele arrumou Suas coisas E foi embora Agora Temos um jogador A menos Mas não se preocupem O nosso novo jogador Substituto Treinou tanto Quanto vocês E já está pronto Para a partida Obrigado Treinador Eu prometo Que eu farei O meu melhor Os cabritinhos Foram para casa Jantaram E foram para a cama Eles sonharam Com o campeonato Muito bem Crianças Hora de acordar Hoje será A primeira partida Do campeonato Crianças Vocês não podem Se atrasar Mamãe Já estamos atrasados Não se preocupe Querido Ainda temos tempo Mãe Eu não consigo Encontrar o meu tênis É que arrumamos As coisas ontem à noite Esqueceu Mãe Nós estamos prontos Eu desejo Boa sorte Acredito Que vocês vencerão Desde que acreditem Em vocês E no trabalho De equipe Amo todos vocês Estava na hora Da partida Os cabritinhos Se saíram muito bem E venceram o jogo É Todos Uma ótima Viu só O nosso irmãozinho Realmente é um jogador Muito bom Vocês jogaram Melhor do que eu esperava Crianças Meus parabéns Teremos mais cinco partidas Importantes pela frente Haverá uma partida Cada semana E cada vez Jogaremos em uma quadra Diferente Agora Nós temos que voltar Para a cidade E continuar treinando Para o campeonato Mamãe Nós temos que voltar Para a cidade Tavia Essas são ótimas notícias Estou tão orgulhosa Estou muito feliz Crianças Nós vamos jogar Uma partida por semana Eu estou tão cansado Que eu queria ir Para a cama Mas também Eu estou morrendo De fome Mas é claro Hoje vocês gastaram Toda a sua energia A comida está pronta Vamos pôr a mesa Juntos e comer Vocês merecem As semanas Se passaram rapidamente Os cabritinhos Venceram os jogos Aguardavam ansiosamente A partida final Enquanto isso O Lobo Mal Se recusava A ficar na reserva Então Conseguiu uma posição De jogador Na partida final Eu mal posso esperar Para ver a cara Das cabrinhas Quando elas me virem Na quadra Felizmente Encontrei um treinador Que sabe Como eu sou Um bom jogador Eu vou ensinar Uma bela lição A todos eles O dia da partida O dia da partida final Chegou O treinador Juntou os jogadores Para passar Algumas dicas Você está vendo O que eu estou vendo Eu não acredito Como isso aconteceu Esta é a partida final Do campeonato Crianças Não deixe que nada Abalem vocês Agora eu vou mostrar O verdadeiro campeão A partida começou E o Lobo Com a vantagem De sua altura Começou a marcar Para seu time As crianças Não conseguiram Nenhum ponto E nem impediram O Lobo De marcar Quando o primeiro set Terminou O time adversário Esmagava o time dos botes Temos que fazer algo Ou perderemos o jogo O que faremos? Você não viu Como o Lobo Acerta a bola Com tanta raiva? Vocês não perceberam Nada, crianças O que? O Lobo é o único Jogador ativo No time adversário Então? Só vencerão Se impedir o Lobo Com um trabalho Em equipe Então lembrem-se Uma partida de vôlei Consiste em três setes Eu tenho um plano Temos mais dois setes Agora ouçam com atenção O segundo set começou O Lobo estava com a bola E quando foi acertá-la Imediatamente foi recebido Com o bloqueio Ficou pasmo E as cabrinhas Marcaram o ponto Sempre que os jogadores Do time adversário Tentavam intervir O Lobo gritava Para que passassem A bola para ele As cabrinhas Já sabiam o que fazer Os jogadores Do time adversário Ficaram tão bravos Com o Lobo Que saíram da quadra E deixaram a partida Eu nunca vi Nada assim antes Tanto esforço Para nada O Lobo foi deixado Sozinho na quadra E os cabritinhos Venceram a partida O Lobo percebeu Seu erro Mas era tarde demais Os cabritinhos Seguravam o troféu Acima de suas cabeças Com orgulho Entenderam a importância Do trabalho em equipe E voltaram felizes Para a cidade Oi amiguinhos Inscrevam-se no canal ContoSan E assistam os mais famosos Contos de fadas Desenhos e músicas infantis E não se esqueçam De tocar o sininho Para receber as notificações Se inscrever Em segusan asi-os